E agora passaremos ao sorteio da Loto Mania. Na Loto Mania é fácil de jogar e de ganhar também. E aí, tá preparada? Tá preparado? Será que esse prêmio sai hoje? Boa sorte pra você! Vamos começar mostrando aqui o Globo número 2 com suporte em cima abastecido com 100 bolas numeradas de 01 a 00. Lembrando que 00 representa o número 100. Deste Globo vamos sortear os 20 números da Loto Mania e você concorre a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. São muitas chances de ganhar. Fique de olho na sua aposta do início ao fim do sorteio. Este é o sorteio do concurso 2298, concurso 2298 da Loto Mania. O valor tá na tela. O prêmio será dividido entre os acertadores dos 20 números hoje na Loto Mania. Será de 1 milhão e setecentos e oitenta e nove mil novecentos e vinte e oito reais e três centavos. Para conferir, fiscalizar, validar cada procedimento deste sorteio e também do próximo sorteio da Loto Fácil, contamos aqui com os auditores populares Sandra Guimarães e Everton Lopes. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela colaboração. Agora convido a nossa garota da sorte para que ocupe sua posição, por favor. Você segue acompanhando a nossa transmissão ao vivo pelos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Bem-vinda, Tainara. Tudo pronto? Passaremos então ao sorteio da Loto Mania. Apostas em mãos, bolas posicionadas. Boa sorte para você. Valendo! Globo carregado em Paralhando, 100 bolas numeradas de 01 a 00. Começou o sorteio da Loto Mania. Bola verde, número 53. Verde 53. Já acompanhamos o sorteio da Quina. Agora você conferindo o Loto Mania. Na sequência tem Loto Fácil. Bola cinza, número 18. Cinza, 18. E no próximo sábado tem dupla de Páscoa. Sorteio especial. O prêmio não acumula. Bola rosa, número 56. Rosa, 56. Você tem muitas chances de ganhar na Loto Mania. Boa sorte para você. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. Como é que você está indo, hein? Está marcando? Boa sorte. O globo segue girando. Mais um número na tela. Bola branca, 70. Branca, número 70. Foram sorteados cinco números. Ainda faltam 15. Você tem muitas chances. Bola rosa, número 96. Rosa, 96. Loto Mania com sorteios. As segundas, quartas e sextas. Bola laranja, número 99. Laranja, 99. Você ganha com zero acerto. Ganha também a partir de 15 acertos. Bola vermelha, número 41. Vermelha, 41. Pode chamar que a sorte vem. Vem sorte, vem sorte. Bola cinza, número 88. Cinza, 88. Calma, você ainda tem chances. Este prêmio pode sair para você. Bola laranja, número 89. Laranja, 89. Foram sorteados dez números. Ainda faltam dez. Loterias, caixas. Já pensou? Bola verde, número 43. Verde, 43. O globo segue girando. Você chamando. A sorte chegando. Bola laranja, número 09. Laranja, 09. Como é que você está indo, hein? Está marcando? Boa sorte. Mais um número na tela. Bola laranja, número 29. Laranja, 29. Na sequência da Loto Mania, tem Loto Fácil. Boa sorte para você que apostou. Bola marrom, 74. Marrom, número 74. Bola verde, número 33. Verde, 33. Foram sorteados 15 números. Faltam cinco. Bola amarela, número 62. Amarela, 62. Na Loto Mania, você ganha com zero acerto. Ganha também acertando 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 números. Bola vermelha, número 61. Vermelha, 61. Mais um número chegando. Bola rosa, 06. Rosa, 06. Ainda faltam dois números. Boa sorte. Bola cinza, número 98. Cinza, 98. Agora, hein? Sua sorte pode vir com este número. Estamos na torcida. O vigésimo e último número da Loto Mania. Bola verde, número 73. Verde, 73. Vamos confirmar? Os 20 números sorteados no concurso 2.298 da Loto Mania. E as dezenas sorteadas foram 53, 18, 56, 11, 70, 96, 99, 41, 88, 89, 43, 09, 29, 29, 74, 33, 62, 61, 06, 98 e 73. Você que acompanha a nossa transmissão gostaria que eu repetisse? Vou repetir. Então, as 20 dezenas sorteadas no concurso 2.298 da Loto Mania. Confira comigo. 53, 18, 56, 11, 70, 96, 99, 41, 88, 89, 43, 09, 29, 74, 33, 62, 61, 06, 98 e 73. Esses foram os 20 números sorteados na Loto Mania. Vamos pedir agora a confirmação dos auditores populares, a Sandra e o Everton. Os auditores confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio realizado, validado. Lembrando, após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando a página da Caixa.